Caixa disponibiliza, Everton, um novo projeto de crédito específico para microempreendedor individual. Acompanhe. A Caixa anunciou oficialmente o Procred 360, uma nova solução para o MEI que precisa de apoio. A nova opção, inclusive, já está disponível. O Procred faz parte do programa Acredita do governo federal. É uma linha de crédito destinada às micro e pequenas empresas que faturam até 360 mil reais. Com condições diferenciadas de juros, prazo para pagamento, em até 48 meses, sendo 12 meses de carência. Uma taxa de juros muito atrativa e garantida por um fundo constitucional. Então dá mais acesso a crédito a essas micro e pequenas empresas que fazem parte da grande maioria das empresas do nosso país. Apesar de ser um projeto especial e possuir taxas e juros atrativos, o Procred, assim como toda a linha de crédito, passa por análise. Por isso, é importante estar em dia com seus débitos. A operação do Procred é uma operação de crédito como qualquer outra. Ela só tem condições diferenciadas de juros e prazo. Mas ela vai passar para uma análise de crédito. E nessa análise de crédito vai ser analisado todas as condições e perfil dessa empresa, se ela tem condições de estar honrando com esse crédito. Para ter acesso ao crédito, os empreendedores podem solicitar diretamente nas unidades da Caixa ou através do app da Caixa. E uma das vantagens mais notáveis desse novo modelo é a flexibilidade nos prazos de pagamento e também as taxas menores em comparação com as taxas praticadas atualmente no mercado. Sendo esta mais uma maneira de aliviar o peso financeiro sobre os ombros dos empreendedores. É, gente. A Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal deve, possivelmente, ser quem vai fazer a cobrança do SPVAT. SP, DEVAT, sei lá como é que é o negócio que vai ficar lá. O antigo DPVAT, né? Porque o Detran não vai fazer. O governador Marcos Rocha já disse que está fora dessa. E o Sandro Rocha, que é o diretor-geral do Detran, dá a maior força. Está fora. Não vai cobrar do contribuinte rondoniense o novo imposto. Imposto, que é, na verdade, um seguro, né? DPVAT.